E nesse vídeo, olha só, entrega de pingadeiras e você nem imagina quem vai usar essas pingadeiras. A gente está carregando agora e a gente vai levar para o Esdras Silva, do canal Macetes da Construção. Eu sou fã desse cara, aprendi muita coisa com ele e eu tenho certeza que se você costuma assistir vídeos sobre construção civil no YouTube, você já deve ter visto algum vídeo dele. Então daqui a pouco a gente vai estar lá na casa dele, ele vai assentar essas pingadeiras, nossas pingadeiras de concreto celular, ele vai testar lá na obra dele e você vai acompanhar comigo essa entrega, que para mim vai ser uma honra poder ver ele gravando as nossas pingadeiras no canal dele. Quer acompanhar essa entrega comigo? Então vamos nessa! E agora sim, carga fechada, caminhão carregado, carga do meu amigo Esdras, a gente está indo lá para a casa dele, vai deixar agora um monte de pingadeiras e de quebra. Ainda estou levando os meios-fios aqui para ele fazer a pavimentação dele lá. Então vamos nessa, vai me acompanhar, simbora! Então agora a gente está chegando aqui na casa do Esdras. Olha aqui, é uma dessas casas aqui, vou procurar agora. Eu sei que é uma casa em construção, ele me mandou o número, vamos ver se eu acho aqui. A casa do grande professor, dos maiores professores de construção civil do YouTube da atualidade. Vamos nessa! Acabamos de chegar, a casa do meu amigo Esdras aqui, olha ele ali, olha! E aí meu chefe? Tudo em ordem? Achamos de primeira! Eu sei que essa aí é a sua mansão, que casa viu meu amigo! Tem vídeo dela no YouTube? Tem não, é? Mas rapaz, está vendo? Tem que cobrar ele, manda mensagem para ele. Ele não postou vídeo da casa dele, bicho, não pode não, vamos lá! Então aqui a gente está descarregando o pedido do meu amigo Esdras, olha! Pingadeiras, meio fio, vamos colocar naquele cantinho ali. Quem sabe, Esdras não grava a execução das pingadeiras aqui na casa dele. Vai gravar, né? Dá umas dicas aí, dá umas dicas aí para a gente aprender a botar pingadeira, bicho. Vai ter o passo a passo no canal. Olha, passo a passo, já tem promessa de vídeo. Tem uma maneira mais fácil e simples de fazer do que eu vejo a gente fazendo aí, bicho. Está vendo? E eu quero aprender também, que eu vim de pingadeira e eu quero ensinar o cara a botar, né bicho? Vou mostrar também fazendo a impermeabilização, porque não adianta ter a pingadeira e ela não sei que está impermeabilizada. Olha aí, olha aí. Aí vai ter muita dica boa. Show de bola! Vai perder? Se eu fosse você, eu não perdia não, hein? Fica ligado aí. Então olha aqui, a gente já descarregou o pedido do meu amigo Esdras, olha. Agora ele tem um monte de pingadeira ali de concreto celular e meio fio. Esse meio fio não é de concreto celular, está todo mundo com o braço mole aqui, tanto carregar isso danado. O cara quando é forte assim, meu amigo, é outro livro. E agora ele vai mostrar pra gente onde é que ele vai aplicar as pingadeiras, né? Ele falou que ia gravar e que ia dar as dicas, então vamos cobrar dele. Vamos deixar barato não. Tu vai colocar nesse muro, é? A gente sabe que todo muro tem que ter pingadeira, não só muro como plato e banda. Tem que ter a pingadeira pra evitar aquele mofo, aquele lodo descendo aí pelas paredes. Exatamente. Quem não usa pingadeira em cima do muro ou da plato e banda tá marcando bobeira. Vai passar a vida comprando tinta. Aqui ó, eu vou colocar em cima do muro, esse muro aqui, lá pra cima também, na casa toda. Em cima da casa, né? Deixa eu mostrar lá. Em cima da casa ali, né? A parte de cima ali toda vai ter as pingadeiras, porque aí eu não quero passar a minha vida gastando com tinta e mão de obra não, né? Com certeza. E aí tu vai botar as pingadeiras, depois tu vai dar acabamento nas paredes. É, eu pretendo fazer o reboco e colocar a pingadeira depois. Entendi. É, mas pra rebocar isso aqui, quando dois dias a gente faz, né? Aí já vai colocando a pingadeira junto, vai fazendo uma coisa só. Bacana. Lá em cima já tá tudo rebocado, só tá faltando essa parede aqui. Aí também pra concluir o negócio. E tu usou impermeabilizante nesse reboco? Usei, usei impermeabilizante. Eu usei o impermeabilizante rebotec aqui na construção. Não só no reboco da casa, como também aqui na área da piscina. Olha a piscina que ele me mostrou. Piscina top aqui. Não sei se o sol tá deixando ver, eu acho que daqui fica melhor. É uma piscina... Aí já tá no reboco, né? É. Reboco com rebotec, o impermeabilizante oficial que o Ergas usa e ficou bacana demais aqui. Show de bola. E aí, sempre também quando for fazer reboco externo, né? É bom o pessoal se atentar a isso. Porque o pessoal acha que reboco interno e externo é a mesma coisa, não é, né? Não. Reboco interno é uma espessura, reboco externo é outra espessura. Com certeza. E na questão de impermeabilização, o cara pode até não usar impermeabilizante na parte de dentro. Não precisa. Mas na parte de fora tem que usar. Pois é. Se não, me dá de ela vai entrar e já é. Inclusive, o Ergas estava mostrando aqui, ele fez muito reboco com gesso, não foi? Com gesso. Na parte interna. Interna. Tem muito reboco com gesso. É. E aí ele disse que conseguiu economizar bastante também. Ia gastar bastante dinheiro com mão de obra e material. 8 mil reais mais ou menos pra ele gastar mão de obra e material. Com gesso eu gastei 2 e alguma coisa. 2,300. Será que valeu a pena? Eu acho que sim. Mais 50% de dinheiro. Quem é que gosta de economizar mais 50%? Eu adoro, né? Eu adoro. É, eu trabalho com aderimento, mas se tem uma coisa que vai agregar e vai me ajudar na questão financeira, eu trago que eu vou aderir, né? Com certeza. Esdras, meu irmão, obrigado aí. Valeu. Pelo seu pedido, pela confiança no nosso produto. E também obrigado, porque foi rápido também a entrega. Apesar de eu já ter entrado numa fila, mas ele entregou rápido. Foi bom. Foi show de bola. Nossa amiga aqui tem que ter prioridade, né, pessoal? Tem que ter, porque o cara já ensinou tanta gente a fazer obra. Inclusive, eu já aprendi muita coisa com ele. Não é possível que eu ia deixar ele esperando pelo produto. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que ele falou, ó, eu vou levar o seu, mas deixa eu atender os clientes que estão na frente. Você vai por último, mas eu vou dar prioridade porque eu vou fazer a sua. Aí eu digo, tá bom. Ajuda, mas não demorou não. Quando a sua casa estiver pronta, lembre dos amigos para tomar uma cervejinha e dar um mergulho numa piscina maravilhosa dessa aqui, ó. Vamos pegar os dois inscritos do canal fiel e dele para cá para passar o dia. Eu sou inscrito antigo, viu? Sou inscrito antigo. Não esqueça de mim, não. Ah, deixa comigo? É isso aí. Vai com cuidado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal. Se ainda não segue meu amigo aqui, ó, aqui na descrição tem o link para o canal dele e ele vai postar. Eu vou fazer os vídeos no passo a passo. É bom que até ajuda ele também aí na questão da divulgação. Porque tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece pingadeira e tem muita gente que não conhece. Que conhece a pingadeira, mas não sabe a função dela, né? Exatamente. Então isso aí tudo eu vou falar no canal, no equipe que eu vou fazer. Olha aí, o professor Esdras vai fazer um pacote completo. Treinamento sobre pingadeira. Se inscreva, não deixe para depois. É, vai lá. Perder, ó, tem mais volta não, hein? Não é se inscreve no canal para não perder nada. É isso aí. Se gostou, deixa o legal. Se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. E fica ligado no canal Macetes da Construção que vai sair material exclusivo sobre pingadeira. É isso aí. Até a próxima.